O programa Saber Direito desta semana com o professor Fabrício Trindade e o curso é sobre direito desportivo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.vus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, vamos continuar nesta semana que tratamos sobre o direito desportivo e iniciaremos então a nossa quinta e última aula sobre o tema. Nesta aula abordaremos toda a organização da justiça desportiva, já capitaneados pelos recentes fatos que motivaram a imprensa, principalmente envolvendo o caso da portuguesa, aquela discussão que tivemos no final do ano passado. Mais recentemente também tivemos acesso ao caso do Grêmio, que envolveu a hipótese de racismo, ao caso da América Mineira, que perdeu praticamente 21 pontos e saiu de uma possível ascensão à Série A para um quase rebaixamento para a Série C. Todos esses elementos são objetos de destaque hoje na imprensa, principalmente aquelas que cobrem o esporto no Brasil e nos parece bastante relevante, até porque ainda hoje o direito desportivo e principalmente as disciplinas que envolvem a justiça desportiva não estão inseridos no currículo de graduação dos estudantes de direito, agradecendo mais uma vez esse espaço da TV Justiça. Nos parece bastante salutar que então aprofundemos o exame da justiça desportiva e a partir daí comecemos a entender melhor os efeitos, o alcance, como as suas decisões são formalizadas. Muito bem. Prosseguindo então na nossa aula, na nossa quinta aula, vamos apreciar a organização da justiça desportiva. Primeiro é que precisa que se entenda que ao contrário dos demais integrantes do Poder Judiciário, a justiça desportiva é uma justiça administrativa. Ela faz parte do sistema brasileiro de desporto e o seu Conselho Nacional de Esporte é que foi o responsável pela elaboração do Código de Justiça Desportiva, código este que deu vida, que organiza e que faz toda a organização da justiça desportiva no Brasil. Então, para que os senhores entendam, a Lei Pelé, no seu artigo 4º, a Lei 9.615-98, no seu artigo 4º, insere o Conselho Nacional do Esporte CNE no âmbito do Sistema Brasileiro Desportivo. Muito bem. Já sobre as suas prerrogativas, o que fez então o Conselho Nacional do Esporte? Criou o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e com a criação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, organizou a justiça desportiva no Brasil. Então, para aqueles que tiverem curiosidade, na sua última edição, vão observar que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pela resolução número 29 do Conselho Nacional do Esporte, foi razoavelmente ou relativamente recentemente alterado. E ali, você tem, logo no início, no seu primeiro artigo, o seguinte dizeres. A organização, o funcionamento, as atribuições da justiça desportiva brasileira e o processo desportivo, bem como a previsão das infrações disciplinares desportivas e de suas respectivas sanções, no que se refere ao desporto de prática formal, regulam-se por lei por este Código. Então, o primeiro argumento, o primeiro aspecto que nós temos que já dimensionar é que não adianta trazer conceitos, ainda que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva tenha colhido elementos nos demais ambos do direito, para fins de apreciação das celeumas que se envolvem, que são submetidas, perdão, à justiça desportiva. Aquele operador do direito, mais precisamente o advogado ou os auditores e procuradores, terão que se valer do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É necessário, portanto, examinar e estudar em riqueza de detalhes o CBJD, para entender o funcionamento da justiça desportiva, do processo desportivo e saber, então, enquanto advogado, como atuar na defesa do interesse dos seus clientes. Nós observaremos depois que, por uma série de requisitos e pressupostos que envolvem a justiça desportiva, há um possível conflito ou um possível desentendimento entre a justiça desportiva e a justiça comum. Mas nós vamos concluir, ao final dessa aula, os senhores tenham certeza disso, que isso é meramente aparente. O que me parece mais comum é o desconhecimento do Poder Judiciário sobre as características e circunstâncias especialíssimas da justiça desportiva. Daí por que é necessário um exame aprofundado do CBJD, exame este que não poderemos fazer integralmente, obviamente pelo tempo reduzido da aula, mas faremos, de forma ao menos que vocês, alunos, compreendam a organização da justiça desportiva, do processo desportivo e os meios pelos quais aqueles que possuem interesse em participar dessa justiça possam se habilitar para tal fim, fazendo, ao final, então, essa análise entre possíveis conflitos. Muito bem, qual é a composição da justiça desportiva? A composição da justiça desportiva, ela é relativamente simples. Você tem, na sua pirâmide, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que seria semelhante, em tese, ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, o órgão máximo da justiça desportiva em âmbito nacional, e ele possui, então, dentro da sua composição, algumas comissões disciplinares. Então, existe o Tribunal Pleno do STJD e as suas comissões disciplinares, com algumas diferenças em relação ao Poder Judiciário em comum. Por que algumas diferenças? Porque no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro, é natural que exista também o Tribunal Pleno, ou seja, a composição plenária de determinado tribunal, e as suas turmas ou subseções. E há uma característica, todas essas, tanto as turmas, as subseções e o pleno, são formados por ministros que, ao se reunirem, formam o pleno do tribunal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, três ministros formam uma turma, outros três uma outra turma, outros três uma outra turma, mas, quando se trata do pleno, são os mesmos ministros. São eles que formam, então, a composição plenária deste tribunal. No âmbito da justiça desportiva, não é dessa forma. Aqueles auditores que compõem o tribunal pleno de determinado tribunal, no caso, agora, no nosso exemplo do STJD, eles não compõem as comissões. As comissões são compostas, portanto, por outros auditores, certo? Então, aqueles que funcionam, que exercem a sua jurisdição administrativa no âmbito da justiça desportiva perante as comissões, não participam do tribunal pleno, salvo em relação à procuradoria, que não necessariamente vai ter o seu procurador geral no tribunal pleno. É possível que o procurador delegue a participação de um procurador em alguma comissão, e, no caso, o tribunal pleno. Muito bem. A organização nos estados é semelhante, né? Então, para cada estado onde haja uma federação daquela atividade esportiva, você possui um tribunal de justiça desportiva, e esse tribunal também possui as suas comissões. Os senhores vão se recordar, quando me apresentei no início da primeira aula, que, atualmente, eu atuo como procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol em Brasília. Na minha função de procurador, atuo tanto nas comissões disciplinares, quando, tanto, perdão, quando por delegação, nas decisões, nos julgamentos que envolvam o tribunal pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Então, observem, senhores, que existem algumas características na formação da justiça desportiva em âmbito nacional. A primeira é que, salvo a hipótese de uma ou mais entidades se reunirem, inclusive, aqui abro um parêntese, há projetos para a formação de tribunais de justiça desportiva únicos, conglomerando várias atividades esportivas, mas, em princípio, nós temos um tribunal de justiça desportiva para cada modalidade. Então, temos o futebol, temos o vôlei, temos o automobilismo, temos o do tiro com arco e por aí vai. Eu, como já coloquei aqui, atuo com o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Muito bem. Como funciona a hierarquia entre Tribunal de Justiça Desportiva e Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Existem, assim como também no Poder Judiciário, processos de competência originária, ou seja, que já inicialmente vão ser direcionados ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e ele também atua em instância recursal, quando recebe os processos oriundos do Tribunal de Justiça Desportiva das federações estaduais. Então, como funciona isso hoje no Brasil? E quem está dizendo isso não é o professor Fabrício. Ele está reproduzindo o que diz a própria lei. As competições que envolvem mais de um Estado, também conhecidas como interestaduais, a mais famosa dela, o Campeonato Brasileiro, todos são originalmente de competência do STJD. Correto? Muito bem. Então, se eu tenho algum problema envolvendo um jogo no Campeonato Brasileiro, a competência original para apreciar esse caso é de uma das comissões do STJD. Então, é comum nós vermos aí nos finais de semana, nos jogos no meio de semana, jogadores sendo expulsos, ainda que não sendo expulsos, sendo filmados, fazendo determinado ato regular, essas pessoas serão submetidas a uma denúncia. Denúncia essa formulada por um procurador do STJD, que submeterá uma das suas comissões disciplinares, né? A análise daquele caso. Feita a primeira análise, caso o atleta ou a procuradoria ou o clube, que seja, os interessados queiram recorrer, no prazo que está estabelecido e neles, recorrem e o pleno do STJD irá examinar, então, aquele recurso. Correto? Assim foi no caso da portuguesa, assim foi no caso do Grêmio, agora vocês vão lembrar que o Grêmio foi apenado pela exclusão da Copa do Brasil numa primeira decisão e recorreu. A portuguesa também, num primeiro momento, por uma comissão disciplinar, foi levada ao rebaixamento, recorreu ao tribunal pleno, esse julgamento foi até televisionado e o tribunal pleno manteve, então, a decisão da comissão disciplinar. Situação diferente são os casos em que eu atuo aqui em Brasília, ou seja, os jogos do campeonato candango, nas suas mais diversas divisões, que estão sob a competência do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Então, os senhores vão se recordar de um caso inusitado que aconteceu esse ano, que foi o caso da perda das chuteiras do Formosa, né? Um caso que teve até uma comoção nacional, uma repercussão nacional, porque quem queria imaginar que as chuteiras do clube fossem ser roubadas pelo motorista que estava com o ônibus na gremiação. Por uma circunstância processual, até envolviu a imediata análise do tribunal pleno do TJD do futebol, mas o fato é que essa ação começou em Brasília e o Brasília, que foi o clube prejudicado, aqui só para que os senhores se ambientem, faço a lembrança, era o primeiro jogo do campeonato, jogaram em Brasília e Formosa. O Formosa não conseguiu entrar em campo porque as suas chuteiras foram roubadas, não conseguiu comprar chuteiras até o momento do início do jogo. O juiz declarou o encerramento da partida, o famoso W.O. atribuiu o placar de 3x0 e 3 pontos para o Brasília. Quando houve o julgamento desse caso perante o TJD local, foi decidido, então, que deveria haver um novo jogo. Se entendeu que o que aconteceu com o Formosa foi um caso fortuito de força maior. Muito bem, o que poderia o Brasília fazer, então, caso ele se sentisse injustiçado, porque compareceu regularmente, não poderia ser prejudicado por força de um erro do outro clube, poderia levar a discussão para o STJD? Eu digo poderia porque o clube efetivamente não recorreu, entendeu que realmente tinha sido uma fatalidade, acabou aceitando a decisão, fez o jogo novamente e, para quem não se recorda, até ganhou esse jogo. Mas, efetivamente, ele poderia levar a discussão para o STJD. Então, há algumas particularidades, algumas similitudes entre a Justiça Desportiva e a Justiça Comum, o Poder Judiciário, entre elas, essas instâncias, mas o principal fator de determinação das competências originárias é o campeonato que está sendo objeto de análise. Se for um campeonato estadual, dentro dos limites da federação, a competência é originária do Tribunal de Justiça Desportiva daquela federação, inicialmente por sua comissão disciplinar, pode ser levada ao pleno e, se as partes tiverem interesse, podem, inclusive, submeter ao STJD. Caso se trate de qualquer competição interestadual, e aqui eu friso, Copa Verde, que é outra discussão que envolve um time em Brasília, até hoje Brasília e Paissandu brigam para ver quem vai ter o direito de jogar a Copa Sul-Americana. Essa análise é feita pelo STJD diretamente. Campeonatos Brasileiros e Copa do Brasil, que são os principais deles, todos eles são examinados originariamente pelo STJD. E aí surge uma discussão, como surgiu no caso da portuguesa. Mas após a decisão do STJD, está encerrado ou eu posso me valer de um eventual grau recursal? No âmbito nacional está encerrado, ao menos aparentemente. Nós vamos aqui já trabalhar mais à frente com as discussões que envolvem a possível intervenção da justiça comum na justiça desportiva, nas decisões proferidas pela justiça desportiva. Mas existe perante a FIFA uma corte arbitral, também conhecida como CASA ou TAS, em que é possível, em tese, submeter decisões proferidas por tribunais de justiça desportiva de âmbito nacional para um exame da corte internacional. Quando eu digo é possível, porque nem todos os casos são compreendidos como casos passíveis de intervenção da corte arbitral. Mas, ao menos que se tente essa análise, os clubes têm total autonomia, clubes, atletas, aqueles que se sintam prejudicados, para trazer ao âmbito dessa discussão também em nível internacional. É óbvio que, por se tratar de uma celeuma internacional, deve ser efetivamente um caso que demande uma atenção especial. Caso os corriqueiros, a tendência é que se não permita a análise pela corte arbitral. Aproveitando, então, o término dessa análise, ainda que se sinta sobre a organização da justiça desportiva, eu prossigo agora com a nossa primeira pergunta. Qual a estrutura organizacional da justiça desportiva? A estrutura, então, da justiça desportiva é STJD na base da pirâmide, comissões disciplinares da STJD. No âmbito das federações estaduais, os plenos dos tribunais de justiça desportiva e as suas comissões disciplinares. É possível que determinadas atividades de esporto se reúnam para formar um tribunal único, mas, em princípio, rege a regra dos tribunais por atividade desportiva, certo? Até considerando o grau de especificidade das mais diversas atividades desportivas. No caso do futebol, como ele, por si só, já demanda efetivamente uma atividade intensa dos tribunais de justiça desportiva, fica muito tranquilo, assim podemos dizer, da necessidade da manutenção de um tribunal de justiça desportiva só para essa modalidade. Então, respondendo a pergunta do Antônio, e de uma forma geral, essa é a organização da justiça desportiva no Brasil, assim que ela funciona, e com uma questão muito interessante que geralmente encerra algumas discussões. São as próprias federações, e no caso do STJD, a Confederação Brasileira, que são responsáveis pela manutenção destes tribunais. Certo? Ou seja, subsídios para a manutenção de uma estrutura física e corpo de trabalhadores que fazem o dia a dia daquele tribunal, como secretário, como material para arquivamento de processos, julgamentos, etc. Quem subsidia a justiça desportiva são as federações e confederações. Muito bem. E aí pode surgir a primeira dúvida. Olha, eu observo, caso não tenha observado, eu já esclareço, que os componentes da justiça desportiva não foram submetidos a um concurso público. Não é essa a hipótese. Primeiro, antes de mais nada, é importante frisar que a justiça desportiva é composta por auditores e procuradores que não recebem pela atividade que exercem. É uma atividade gratuita. Esse é o primeiro aspecto de suma importância para ser destacado. Aí até uma primeira justificativa óbvia para que não se tenha um concurso público para a formação desses quadros. É uma justiça administrativa. E aqui também, para que se justifique a sua forma de composição, a Constituição Federal, em seu artigo 217, já confere autonomia às decisões da justiça desportiva e à sua organização e funcionamento. Então, não há uma ilicitude, inconstitucionalidade ou qualquer óbice ao fato de que a própria justiça desportiva se organiza, revela e compõe os seus auditores nos seus quadros dos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça, assim como os quadros da Procuradoria. Mas, para despertar o interesse dos alunos e alunas em participarem da justiça desportiva nos mais diversos âmbitos das modalidades que são praticadas no Brasil, é que nós achamos interessante, eu aqui vou trazer de maneira bastante detalhista, detalhada, perdão, a forma como são compostas, tanto o pleno quanto as comissões e tribunais de justiça desportiva, de maneira a motivar uma maior participação de interessados na nossa justiça desportiva nacional. Qual é a forma, então, de composição do tribunal pleno? Eu peço licença para ler o artigo 4º do CBJD, que diz o seguinte. O Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça desportiva compõe-se de nove membros, denominados auditores, de reconhecido saber jurídico desportivo e de reputação ilibada, sendo, dois pontos. Primeiro, dois indicados pela Entidade Nacional de Administração de Desporto. Então, dois são indicados pela CBF. Antes de continuar na indicação dos quadros que formam o Tribunal de Justiça Desportiva, no caso Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é interessante também frisar que, por reconhecido saber jurídico, em que pese ser óbvio e natural que se tratem de advogados, não há uma exigência específica, por exemplo, de registro na Ordem dos Advogados do Brasil ou coisa do gênero. Basta que se demonstre, como bem colocado aqui, notório saber jurídico. Agora, é óbvio que se presume, por notório saber jurídico, pessoas ligadas à área e, aí, na sua grande maioria, advogados, magistrados, procuradores, que desenvolvem, então, atividades no Poder Judiciário. Muito bem. Então, as duas primeiras cadeiras são indicadas pela Confederação Nacional da Modalidade. No caso do futebol, a CBF indica duas cadeiras de auditores para a formação do Tribunal Pleno. Segue a legislação. Então, dois indicados pelas entidades de prática desportiva que participam da principal competição da Entidade Nacional de Administração do Desporto. Então, os clubes também se reúnem, se organizam e indicam mais dois auditores. Esses dois pontos já são alvo de forte crítica por parte daqueles que não acompanham de perto a Justiça Desportiva, porque dizem que retirariam a isenção e autonomia desses auditores o fato de serem indicados tanto pela Confederação Nacional da Atividade quanto também pelos clubes. Me parece que a argumentação é frágil, em que pese o passivo de uma reflexão aprofundada, por dois motivos principais. O primeiro, como a gente vai ver a seguir, é a composição heterogênea. Também é a indicação de atletas e árbitros. O segundo, porque ainda que uma vez indicados por essas instituições, clubes ou Confederação Nacional, uma vez presentes no tribunal, gozam de toda autonomia suficientes à realização dos seus votos e seus julgamentos. Então, me parece que a crítica possa ser pertinente no sentido de amadurecer, aprimorar, melhorar o processo de julgamento, mas não em absoluto, no sentido de se retirar a eficácia ou a validade, a isonomia das decisões proferidas pelo STJD. O número três, no inciso terceiro, perdão, dois advogados indicados pelo Conselho Federal, então já temos aí a participação também da OAB, um representante dos árbitros e dois representantes dos atletas. Percebam, então, que até de maneira econômica, com exceção dos árbitros que respondem apenas por um elemento, mas proporcionalmente estão resguardados a sua representação, é uma composição heterogênea, onde atletas, árbitros, clubes, Confederação e a Ordem dos Advogados, no sentido de auxiliar a administração daquele tribunal, compõem o pleno do STJD. No caso do âmbito estadual, do âmbito local, é a mesma proporção, com a diferença que ao invés de ser a Federação Nacional, é a Federação local que indica dois de seus auditores. E aí pode surgir a pergunta que seria bastante razoável. Ok, mas como eu faço para ser um dos candidatos? Qual a sugestão? E aí eu falo um pouco da minha vivência. Primeiro, se interessem por temas que envolvem o direito esportivo. Há vários canais nesse sentido. Aqui em Brasília nós temos a Comissão de Direito Esportivo da OAB, que é um excelente fórum de discussão dos temas esportivos da capital. E aí você que é estudante de Direito, que infelizmente não pode participar da comissão em si, é possível ao menos participar na condição de ouvinte de alguns debates que são travados lá. Muito bem, caso você já esteja advogado e esteja acompanhando o programa, eu reforço aqui o convite na comissão, inclusive faço legitimamente na condição de secretário-geral. Segundo, nada mais próprio do que desenvolverem atividades acadêmicas que envolvem o direito esportivo. É assim que as suas ideias vão sendo apresentadas, onde vá se demonstrando conhecimento sobre os temas e, portanto, obviamente, demonstrando interesse não só dos clubes, das entidades, dos atletas, mas do próprio tribunal ao pretender renovar seus quadros, oxigenar com pessoas sempre bastante dispostas a enfrentarem os temas do direito esportivo. Terceiro, que também é bastante salutar para a nossa alegria, já são grandes os números, inclusive já há um mestrado em São Paulo, dos cursos que envolvem direito esportivo. Inevitavelmente, sempre que se estuda a matéria, surgem assuntos das mais diversas odas que envolvem a justiça esportiva e permitem, portanto, que aquela pessoa se familiarize com os temas, passe também a ser conhecida. Quarta, que não pode deixar de ser, é de alguma forma também, ainda que na condição primária de estagiários e depois, eventualmente, desenvolvendo trabalhos mais precisos, é de alguma forma participar da vida dessas entidades, seja da Confederação Brasileira de Futebol, seja dos clubes, dos atletas e da arbitragem. Tudo passo a passo. Eu, como coloquei antes, hoje sou procurador aqui no Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal, do futebol. Por vezes, acompanhei sessões daquele tribunal na condição de ouvinte, por vezes, auxiliei os procuradores naquilo que entendi é pertinente, sempre trazendo a minha experiência na área, até que, em um dos certames que envolveu a nova composição do tribunal, fui eleito. Então, as possibilidades de participação são muitas. E o último tópico, que vou fazer um gancho já com a formação das comissões, da própria procuradoria, é se aproximar dos tribunais, das suas comissões, das suas sessões de julgamento. Por quê? Porque, diferente do que acontece no tribunal pleno, que nós trouxemos aqui, que é formado por indicação de diversos órgãos, no caso das comissões, elas são formadas por eleição dos membros do tribunal pleno. Nesse sentido, o parágrafo primeiro que diz o seguinte, os auditores das comissões disciplinares serão indicados pela maioria dos membros do tribunal pleno do STJD, ou do TJD, no caso das federações, a partir de sugestões de nomes apresentadas por qualquer auditor do tribunal pleno, devendo o presidente do tribunal pleno preparar a lista com todos os nomes sugeridos em ordem alfabética e submeter a votação. Então, vejam como a participação na comissão já é muito mais simples. Basta que os senhores convençam um dos novos membros do tribunal pleno da Federação da Confederação Nacional de que existe, por força da sua iniciativa em participar do tribunal, verdade concreta em contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos. E aí, como é que você consegue convencer? E aí eu vou falar mais uma vez da minha vida pessoal. Quando meu nome foi submetido para fins do certame, me pediram de forma sucinta durante 10 a 15 minutos que eu apresentasse as minhas visões sobre alguns temas que envolvem o direito esportivo, seja para constatação do que a lei chama de notório saber jurídico, de esportivo, seja para que se percebesse ali efetivamente uma contribuição para o desenvolvimento dos trabalhos da justiça desportiva e não apenas a intenção de fazer parte de uma justiça, sem ao menos contribuir com ela. Tive sucesso, fui eleito então para procurador. Os senhores vão observar que o procurador-geral tem uma determinada forma de eleição, como eu vou à frente aqui, e os procuradores também são submetidos ao escrutínio do tribunal pleno. Então, para participar de uma das comissões, basta ser próximo, próximo no sentido profissional, obviamente, não em absoluto de indicação ou de alguma questão familiar, não, longe disso, próximo no sentido de participar dos tribunais, comparecer às sessões, de alguma forma até eventualmente aos profissionais da nossa área, defender os clubes perante julgamentos, defender os atletas, até a arbitragem, tudo isso permite com que o tribunal os conheça e aí na próxima possibilidade de formação o seu nome possa estar, se não para eleição, ao menos para que seja objeto de escrutínio e se permita então a possibilidade de sua participação. Então, se vocês observarem, é simples a formação da justiça desportiva. Ela efetivamente é uma justiça rápida, célere e com o intuito de sempre preservar as competições, até por essas características. Basta, entre aspas, ter pessoas engajadas com o direito desportivo, que tenham um forte interesse em contribuir com a justiça e com o desenvolvimento do esporte, que a tendência de participação nesses tribunais é enorme, a possibilidade é muito grande. Procuradoria, apenas para fechar o racional desses três principais membros do Tribunal de Justiça Desportiva, ou seja, auditores do Tribunal Pleno, auditores do Tribunal das Comissões Disciplinares, perdão, e a Procuradoria. A Procuradoria, ela é formada por quê? E aqui eu vou dizer, a Procuradoria será dirigida por um Procurador-Geral, escolhido por votação de maioria absoluta do Tribunal Pleno, dentro dos três nomes de livre indicação da respectiva entidade de administração do desporto. Portanto, a CBF, ou no caso a Federação Brasileira de Futebol, é que é a responsável direta pela indicação de quem vai ser o Procurador-Geral. São três nomes, o Tribunal Pleno tem autonomia para eleger um desses três nomes. Muito bem, feita a eleição do Procurador-Geral, segue a linha de raciocínio dos auditores para os demais procuradores, como foi o meu caso que recentemente narrei aqui. Eu passo a ser, caso o Tribunal Pleno entenda que é possível a minha atuação como Procurador, relacionam os nomes e é feita a eleição por votação individual de cada auditor. Certo? Então, com esses esclarecimentos da composição, da forma de acesso à justiça desportiva no Brasil, é que eu reforço o convite para que aqueles que têm o interesse no direito esportivo, nas mais diversas modalidades, possam participar ativamente da justiça desportiva. E eu sigo, então, agora para a nossa segunda pergunta. Complementando tudo aquilo que dissemos, requisito número um, saber notório, notório saber jurídico o que, como eu bem coloquei, não exclui aqueles que não sejam advogados, mas sem dúvida nenhuma, que para que se demonstre notório saber jurídico, é, ao menos num primeiro momento, uma presunção de que sejam advogados, sem que isso impeça, obviamente, um outro profissional de uma outra área demonstrar essa qualidade. Para fins do Tribunal Pleno, não há outro caminho, tem que ser indicado por um dos órgãos legitimadores. Confederação ou Federação, OAB, Conselho Federal ou Subseção, Conselho Local, jogadores, atletas e clubes. Então, o Tribunal Pleno, nós reconhecemos que é uma dificuldade maior. Agora, para a composição das comissões da Procuradoria, basta ter acesso ao Tribunal Pleno, ou seja, basta que as pessoas que estejam no Tribunal Pleno conheçam o seu trabalho, a sua dedicação ao direito esportivo e, a partir daí, submetam o seu nome ao crivo desse mesmo tribunal, para que, então, possa ser eleito e formada uma comissão e você possa vir a ser um auditor ou um procurador perante a Justiça Desportiva. É simples, assim como é a Justiça Desportiva, e é com essa simplicidade e com a certeza de que há hoje um interesse enorme na participação da Justiça Desportiva, em razão, inclusive, das últimas decisões, das quais algumas delas eu divulguei aqui, é que se tenha forte esperança que cresça a Justiça Desportiva no Brasil, com a participação cada vez maior de pessoas interessadas no desenvolvimento do direito esportivo. Então, fizemos uma análise geral sobre como é organizada a Justiça Desportiva e como eu posso fazer para atuar diretamente, se eu não tiver a condição de representar um clube ou um atleta ou um árbitro no julgamento, mas sim na condição de auditor, procurador ou até secretário. E aí surge uma outra celeuma, e essa presumo eu de um interesse maior de todos os alunos e aqueles que têm, se não interesse direto pelo direito esportivo, acompanhado as últimas notícias que têm sido divulgadas envolvendo os principais julgamentos no país, que é a seguinte controvérsia. As decisões da Justiça Desportiva podem ser questionadas na Justiça comum? Muito bem. Para prosseguir na análise desse assunto, a primeira coisa que temos a analisar é a disciplina constitucional que abrange o direito esportivo. E aí, nesse aspecto, eu vou pedir licença para que nós analisemos o conteúdo do artigo 217 da Constituição Federal. O que diz o artigo 217 da Constituição? É dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais, como direito de cada um. Observados, um, a autonomia das entidades esportivas, associações e sua organização e funcionamento. Dois, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e de alto rendimento. Três, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Quatro, proteção e incentivo a manifestações esportivas de criação nacional. Muito bem. O próprio artigo 217, em seus parágrafos, vai fixar que, para que se submeta à análise da Justiça comum, qualquer discussão que envolva a Justiça Desportiva, é necessário, primeiro, que eu passe por todos os procedimentos afetos da Justiça Desportiva. Ou seja, eu só posso trazer uma discussão para a Justiça comum, desde que eu tenha ultrapassado todos os caminhos da Justiça Desportiva. Vamos pegar, então, o caso português. Esse primeiro requisito foi cumprido? Sim, foi cumprido. Ela primeiro foi submetida ao julgamento pela comissão disciplinar. A comissão disciplinar resolveu tirar os pontos da portuguesa e, em razão da retirada dos pontos, confirmar o seu rebaixamento. Ela recorreu ao tribunal pleno. O tribunal pleno, a unanimidade, ao final do ano passado, manteve a decisão da comissão disciplinar. Ou seja, fixou que realmente a perda dos pontos estava correta e que, em razão daquela perda dos pontos, a portuguesa deveria ser rebaixada. Muito bem, o que é que fez a portuguesa, então? E aqui é necessário que já se destaque o primeiro aspecto da nossa controvérsia. Nunca diretamente a portuguesa. Sempre um torcedor, certo? Ou alguém alegando consumidor e torcedor e que desejaria, portanto, por força da sua condição de torcedor e consumidor, afastar aquele rebaixamento que foi definido pelo STJD. A Constituição, de fato, foi cumprida no seguinte sentido. Eu exauri todas as instâncias da Justiça Desportiva para só o final, ou seja, só depois que estivessem esgotados os meus recursos, eu viesse à Justiça Comum. Então, poderia-se pensar, ok, a ação foi legal, foi constitucional, não há nenhuma controvérsia entre o que foi deferido pela Justiça Desportiva e o fato da Justiça comum poder examinar a decisão da Justiça Desportiva. Mas há um outro aspecto de suma relevância, que não está tratado diretamente na Constituição, mas está subentendido em vários desses preceitos, entre eles o principal, a autonomia de organização e funcionamento, de que eu li agora há pouco. Isso por quê? Quando a Constituição garante autonomia e funcionamento e organização das competições, ela está dizendo taxativamente que as federações e as confederações têm autonomia total para definir quais são as regras que vão ser aplicadas àquela competição e, portanto, que os clubes, jogadores, atletas, árbitros devem ser submetidos ao desenvolver determinada prática desportiva. Ora, se a Constituição confere autonomia de organização e funcionamento às confederações, as confederações, através dessa autonomia, gozando dessa prerrogativa, estabelecem todos os critérios que serão objeto de discussão sobre regras daquela modalidade. E, em adição, ainda no âmbito da autonomia do esporte e da regulamentação, o Conselho Nacional do Esporte edita o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nos parece que, efetivamente, não há espaço para discussão a respeito das decisões tomadas pela justiça desportiva no âmbito da justiça comum. Por quê? Porque foram observados todos os regulamentos fixados de forma autônoma pelos responsáveis pela organização daquele esporte. Então, se o clube, dentro dessa organização, dentro dessa estrutura, foi julgado com direito a amplo e irrestrito contraditório. Ou seja, não se discute a possibilidade da formação das provas. Para quem se lembra especificamente do caso da portuguesa, vai lembrar que, num primeiro momento, se cogitava do advogado não ter informado a decisão. Depois, levantou-se a hipótese de, na verdade, o advogado ter participado, mas ter informado o resultado errado. Ou seja, várias alegações foram feitas pela portuguesa, todas elas com ampla possibilidade de defesa. E o tribunal, após analisar as provas, concluiu que a portuguesa teria sido negligente na escalação daquele atleta e aplicou, então, as penalidades que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê. Penalidades esta que, naquela ocasião, a última rodada do campeonato acabou encerrando o rebaixamento da portuguesa. Então, vejam, senhores, pode o Poder Judiciário intervir nessa decisão de natureza administrativa desportiva? Poder, obviamente, que sempre poderá. O princípio constitucional na danificabilidade de jurisdição não deixa dúvidas no particular. Mas o fato é o seguinte, qual é o conhecimento jurídico desportivo estrito senso do Poder Judiciário que o legitimaria intervir nessa decisão, se não sob o único enfoque, que é o que trouxemos aqui, a garantia da ampla defesa do contraditório? Trata-se discussão e exclusivamente afeta a aplicação de regras de determinada atividade desportiva. Não cabe ao Poder Judiciário, diante de tal circunstância, afrontar o artigo 217 da Constituição, retirar a autonomia da justiça desportiva e caçar aquela decisão, salvo, como já coloquei aqui com insistência, se restar demonstrado que o julgamento ao qual foi submetido, aquele atleta, clube ou árbitro, não respeitou os princípios do devido processo legal da ampla defesa do contraditório. E não é à toa, portanto, e principalmente diante dessas características que eu aqui coloquei, que há expressa previsão no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que aqueles que se valerem da justiça comum para descaracterizar as decisões da justiça desportiva, poderão sofrer sanções, inclusive a mais grave delas, que é a exclusão do atleta, do clube, eventualmente do árbitro, dos quadros daquela federação, para a possibilidade de participação em competições desportivas. Vejam os senhores, precisou-se tomar uma medida drástica, por quê? Porque, do contrário, não poderia ser diferente, sob enfoques não ligados ao direito desportivo, poderiam se conferir interpretações outras que prejudicassem toda a competição, todos os envolvidos, atletas, clubes, outros, que cumpriram rigorosamente as regras estabelecidas por aquela competição, que se submeteram à mesma justiça desportiva, aos mesmos julgamentos e regramentos e que seriam, portanto, prejudicados por uma intervenção externa e desproporcional, desproporcional no seguinte sentido, sob efeitos outros que não, aqueles que regem e regulamentam as competições desportivas. Esse é o ponto central e nuclear que legitima a autonomia e a soberania das decisões da justiça desportiva, soberania a essa reforço com o amparo no artigo 217 da Constituição Federal. É preciso ter consciência de que a organização do esporte, não só no Brasil, como em todos os outros países que se submetem às confederações internacionais, ela é de natureza privada e autônoma. E é necessário que assim o seja para que se preservem essencialmente as regras e as circunstâncias de cada modalidade desportiva. Há até uma beleza nessa organização da justiça desportiva, beleza essa que poderia ser migrada para os outros âmbitos do direito, apesar de sabedores que somos, das dificuldades inerentes a essa prática, que é o fato de que, ao se reunirem todos os interessados em relação àquele fato, no caso de uma competição desportiva, se traçam ali, de maneira mais democrática possível, todas as regras, obrigações, direitos e deveres que todos aqueles que participam naquela atividade estarão sujeitos. Então vejam, ali é uma democracia efetivamente direta, direta no sentido da participação literal de todos os envolvidos naquela competição. Então não pode, efetivamente, que feitam essas características, disciplinadas essas regras, submetidas a um julgamento legal, correto, com ampla defesa e o contraditório, a decisão que se alcança daquela justiça seja simplesmente rasgada, entre aspas, seja ignorada, por se entender por exemplo, como foi o caso da portuguesa, que com base numa interpretação do estatuto do torcedor, com o Código de Defesa do Consumidor, aquela decisão teria prejudicado, então, alguns consumidores que se dizem torcedores da portuguesa. Vejam a dificuldade. Estou tratando de regras desportivas, de circunstâncias de competição, previamente estabelecidas e com anuência de todos os participantes, há regras afetas a uma relação de consumo, que por óbvio, com todo respeito aos excelentíssimos magistrados que proferiram aquelas decisões, não comportam qualquer sintonia com a discussão, afeta a materialidade da competição, ou seja, as discussões inerentes ao fato de um clube ter ou não inscrito um jogador irregular para determinado jogo. Então, sem ignorar o constrangimento de que um campeonato seja resolvido não em campo, como se coloca com os jornais, mas no tapetão, vamos utilizar assim a expressão que normalmente qualificam o STJD, sem abrir mão do sofrimento desses torcedores, a ideia não é essa, mas o fato é que essa frustração deve ser direcionada aos gestores dos clubes que correram nas infrações. Os clubes têm uma estrutura jurídica bastante razoável, ainda que não as tivessem, estão todos cientes de todas as regras inseridas no âmbito das competições. A CBF divulga o regulamento geral das competições, o CBJD, quando não é revisado, é alvo de divulgação expressa, ou seja, ainda que a última edição completa tenha saído em 2009, ela já é amplamente divulgada. Também não é exagero nenhum concluir que os clubes, enquanto partícipes dessas competições, ordinariamente estão submetidos a julgamentos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva ou nos Tribunais de Justiça Desportiva das Federações Locais, de modo que nada disso é alienígena e estranha a realidade desses clubes. O fato é um só. Quando há penalidade perante a justiça desportiva, com observância de todos os princípios afetos ao exercício do direito de defesa ou contraditório, ao julgamento por via de comissão e depois com a possibilidade de recurso, se a decisão é definitiva no sentido de rebaixar ou acender um clube, a raiva do torcedor deve ser direcionada, ou a frustração do torcedor, para que não se alegue que estamos incitando a raiva, não é isso, mas a frustração do torcedor deve ser direcionada não à justiça desportiva, certo? Mas, efetivamente, a direção do seu clube, que cometeu aquele erro, que não observou as regras da competição, regras essas por ele chanceladas e homologadas em momento oportuno. Finalizando esse assocínio, vamos à nossa terceira pergunta. Os efeitos do inciso 1º do artigo 217 da CF. Por CF, obviamente, é apenas para esclarecermos leis com a Constituição Federal. O inciso 1º, e aqui é só para reforçar a nossa resposta, e eu faço aqui uma nova leitura, diz o seguinte, o que a gente acabou de colocar. A autonomia das entidades esportivas, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Ora, se a justiça desportiva é autônoma, se a atividade esportiva, se a organização, a administração do desporto possui autonomia para se organizar, para funcionar, para definir as regras da competição, essa autonomia, por óbvio, alcança a justiça desportiva e suas decisões, e, em que pese o mesmo artigo 217 da Constituição Federal, permitir que, após exauridas instâncias da justiça desportiva, a discussão que ali se procedeu possa ser alvo de análise do Poder Judiciário, é preciso que o Poder Judiciário tenha sensibilidade para entender que o que poderia, em tese, ser objeto de questionamento, são só dois aspectos. O primeiro, se foram observadas as regras de legalidade desse julgamento, permitindo-se então a produção das provas, permitindo-se o exercício do contraditório, das instâncias recursais, ou o segundo, que imagino eu seja mais difícil, mas que, com base na decisão da justiça desportiva, o Poder Judiciário identifique que as próprias regras da justiça desportiva, ou seja, as regras trazidas pelo CBJD não tenham sido observadas naquele julgamento. É uma hipótese excepcional? É. Por que eu digo excepcional? Porque, como bem colocamos, a justiça desportiva é composta por membros de notório saber jurídico desportivo, o que se presume, portanto, que o julgamento tenha ocorrido dentro da legalidade. Não podemos usar a justiça comum como uma espécie de instância recursal da justiça desportiva. Não é essa a finalidade. Então, a atuação da justiça comum em casos que envolvam decisões proferidas pela justiça desportiva deve ser efetivamente limitada. limitada, então, a observância desses critérios que trouxemos aqui, mais precisamente, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, como também, ainda que imagino eu seja uma hipótese raríssima, de uma eventual inobservância das próprias regras que disciplinam aquela competição fixadas pelo CBJD ou por um regulamento específico naquele caso concreto. Não podemos permitir, e trazemos a reflexão de todos, que questões de natureza essencialmente desportivas sejam objeto de análise e decisão pelo Poder Judiciário com base em legislação não desportiva, ou seja, legislação que regula relações outras, como coloquei o Estatuto do Torcedor, que basicamente regula uma relação de consumo do Torcedor, ou o próprio Código de Defesa do Consumidor. Aí residiria uma violência muito grande com a justiça desportiva. Então, respondendo à pergunta, a relevância, os efeitos do parágrafo 1º do artigo 217 da Constituição Federal é, sim, obviamente, nunca afrontar o princípio da inafastabilidade de jurisdição, é possível, sim, a intervenção do Poder Judiciário em face de decisões proferidas pela justiça desportiva, mas que fique claro que essa intervenção, essa possibilidade de análise do Poder Judiciário das decisões proferidas pela justiça desportiva, ele é mitigado. Ele deve ser limitado às questões, já que postas, de controle de legalidade das decisões e de observância das regras básicas que permitam a defesa de todos os partícipes em decisões proferidas pela justiça desportiva. Essa seria, portanto, a relevância, os efeitos, a interpretação, a nosso ver, mais apropriadamente adequada aos outros diversos fundamentos que formam a organização do desporto no Brasil, o alcance do parágrafo primeiro do artigo 217 da Constituição Federal. Assim, concluímos, então, que a justiça desportiva, dentro do seu âmbito de atuação, é formada, na sua grande maioria, por advogados que lá labutam de forma não onerosa, ou seja, gratuita, ou fazem como um efetivo, um serviço voluntário, digamos assim, uma prestação pro bem do desporto brasileiro. Todas as decisões são proferidas essencialmente em observância às regras que compõem essa justiça desportiva, seja pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, seja pela legislação ou a normatização, perdão, dos regulamentos das competições. Lembrando sempre que esses regulamentos são objetos de aprovação prévia pelos clubes, pelos árbitros e pelos atletas, diante das suas representações, e as suas decisões em âmbito de discussões que envolvam essencialmente natureza, controvérsia, problemas afeto ao resultado das competições, ou seja, todas as controvérsias que envolvam objeto do que está ali sendo jogado, competido, devem ter exclusivamente análise pela justiça desportiva. Essa decisão deve ser soberana. Relações de consumo, relações outras, prejuízos outros que os torcedores entendam que tenham, obviamente, podem e devem ser submetidos à justiça comum, ao Poder Judiciário comum, mas sem que isso impacte nas decisões da justiça desportiva que afetam exclusivamente as competições. Com esses comentários, nós encerramos a nossa quinta aula, onde tivemos a oportunidade de tratar de temas afetos à organização, à composição da justiça desportiva e os efeitos de suas decisões, decisões extras que são realizadas e são examinadas sob a ótica das controvérsias e discussões que envolvem as competições no âmbito das mais diversas modalidades. Eu gostaria de, encerrando a quinta aula, agradecer o convite da TV Justiça, reforçar que foi uma honra e um privilégio poder ter participado dessa semana dedicada ao direito esportivo, que surjam outras semanas dedicadas ao direito esportivo, que as faculdades se sensibilizem, as universidades para inserir essa disciplina no âmbito da grade curricular de seus alunos do curso de direito ou até do curso de educação física e outros cursos que entendam o direito esportivo como relevante para a formação de seus profissionais. E, reforçando, eu sou professor e atuo na área do direito de trabalho no direito esportivo. Aos que tiverem interesse e morem em Brasília ou que não morem em Brasília, mas tenham a oportunidade de visitar os tribunais de justiça esportiva de seus estados, participarem das sessões de julgamento, estudarem o CBJD e, quem sabe, num futuro bastante próximo, estarem compondo seus quadros para participarem ativamente em julgamentos dos mais diversos casos que a justiça esportiva possui no Brasil. Por fim, como eu bem coloquei, eu sou membro da Academia Nacional de Direito Esportivo. A Academia é essa que já fez um encontro aqui no âmbito do TST e, se me permitem a propaganda, vai acontecer o segundo encontro dessa Academia em Curitiba, nos dias 13 e 14 de novembro e já já vai estar sendo divulgado todo esse material para esse curso. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu permaneço à disposição via e-mail para qualquer perguntas adicionais. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau. Tchau. Tchau.